Vai pro baile de favela, só pra mexer o bumbum Faz amiga, dá uns traga, uns corte na bala blue De repente se revela, e olha o que ela faz Flexiona com a mão no joelho, estremece, jogando pra trás Flexiona com a mão no joelho, estremece Caralho, DJ Patrick, o que aconteceu com suas vinas? Foi a bala blue, que deixou elas doidas demais Vai, mexe o bumbum, flexiona com a mão no joelho, estremece, jogando pra trás Foi a bala blue, que deixou elas doidas demais Vai, mexe o bumbum, flexiona com a mão no joelho, estremece, jogando pra trás Foi a bala blue, que deixou elas doidas demais Vai, mexe o bumbum, flexiona com a mão no joelho, estremece, jogando pra trás Foi a bala blue, que deixou elas doidas demais Vai, mexe o bumbum, flexiona com a mão no joelho, estremece, jogando pra trás Caralho, DJ Patrick, o que aconteceu com suas vinas, cara? Cê é louco? Tão doida demais Vai, mexe o bumbum, flexiona com a mão no joelho, estremece, jogando pra trás Foi a bala blue, que deixou elas doidas demais Foi a bala blue, que deixou elas doidas demais Vai, mexe o bumbum, flexiona com a mão no joelho, estremece, jogando pra trás Foi a bala blue, que deixou elas doidas demais Vai, mexe o bumbum, flexiona com a mão no joelho, estremece, jogando pra trás Foi a bala blue, que deixou elas doidas demais Vai, mexe o bumbum, flexiona com a mão no joelho, estremece, jogando pra trás Foi a bala blue, que deixou elas doidas demais Vai, mexe o bumbum, flexiona com a mão no joelho, estremece, jogando pra trás Caralho, DJ Patrick, o que aconteceu sozinho, cara? Cê é louco, tão doida demais DJ Patrick, os palenta E aí E aí E aí Obrigado.